boa tarde pessoal sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no meu canal hoje eu vou mostrar pra vocês o que aconteceu falar o que aconteceu com essa minha planta aqui e aí pra quem tá iniciando dá a ideia do que a gente faz quando essas coisas acontecem essa plantinha aqui ela é muito linda já apareceu em outros vídeos vocês podem ver e olha o que aconteceu com ela gente tá vendo olha o enfeitezinho que tava aqui ontem eu saí meu filho ficou aqui com outra pessoa e quando eu cheguei tava assim porque ele tem insistido em vir aqui na varanda e ficar falando com planta com planta por planta colocando a mão no vaso só que a gente fica ligado e ontem no vacilinho ele fez isso ele entornou esse vasinho aqui da prateleira dessa minha plantinha que estava tão lindo levou tanto tempo pra chegar ficar nessa condição aqui né ela não cresceu muito mas tava saudável e bonitinho aqui no arranjo mas enfim aconteceu o que que a gente faz agora né vai ficar chorando aí o tempo todo porque não vai dar certo conversei com ele que tinha que conversar mas agora vamos resolver e aí que que eu pensei eu ia fazer o replante mesmo para mostrar para vocês mas aproveitar o assunto porque uma colega minha que está recente no cultivo ela disse que ganhou uma é topsy turbe ela não sabe qual é mas o nome mas ela mandou pra minha foto e é e que a filhinha dela foi lá também bateu a mão quebrou e quebrou plantinha algumas pessoas que ainda não tem conhecimento do mundo das suculentas de alguma coisa sobre as suculentas que que faz vai pegar jogar fora né encontrar esse vazinho assim ó todo quebrado todo destruído ele tava tão lindinho vai pegar e jogar fora mas quando se trata de suculentas que é o caso que a gente vai falar hoje você não joga fora você vai aproveitar e daqui você ainda vai ter outras mudas então o que que você vai fazer ó no meu caso aqui aquela dali era mãe tinha já esse brotinho olha que bonitinha olha que o caule onde tal ela quebrou daqui ó e o caule dela a gente agora eu tô observando o caule dela é peludinho olha só e tinha esse aí olha aqui do lado eu acho que o vaso ele virou totalmente porque olha só o a eone quebrou no toquinho ali ó tá vendo e essa outra zinha aqui também quebrou olha só eu vou ter que terminar de tirar então o que que você vai fazer o que que você pode fazer para aproveitar a sua planta essa daqui isso aconteceu ontem tá gente essa aqui já é uma mudinha grandinha eu vou colocar ela na terra e eu acredito que ela já vai conseguir sobreviver essa mãe aqui que é maiorzinha também tem uma mesmo as folhinhas do centro foi amassada porque eu acho que ela caiu assim e o vasinho caiu em cima dela que que a gente tem que fazer a gente vai tirar para alongar um pouquinho mais esse caule para plantar que que é esse negócio branquinho não é coxonilha tá é a gente para alongar esse caule a gente vai tirar com cuidado essas folhinhas aqui ao redor desse caule na parte de baixo e todas essas folhinhas aqui elas podem virar uma nova mudinha então a gente tira com cuidado para não quebrar e vamos tirando para eu vou tirar né esse caule que já estaria até bom mas eu prefiro alongar mais um pouquinho para ela não ficar com as outras folhinhas é direto na terra então vou alongar esse caule esse aqui eu não sei se eu vou conseguir salvar gente porque olha só vou tirar algumas folhinhas aqui mas não sei se eu vou conseguir salvar porque quebrou a roteta todinha e ele está sujo assim não é de fungo ó é o substrato é a terra onde ele estava é porque caiu tudo em cima dele mesmo tá olha só mas eu vou tentar mesmo assim eu vou tentar essa outra daqui também vou ter que terminar de tirar e essas pequenininhas eu vou ver se ela não se movimentaram muito vou tentar deixar ali vou tentar mexer nesse tronco menos possível para ver se ele brota essa experiência aqui com essa planta eu nunca tive mas normalmente quando você deixa o tronquinho das suculentas ainda brota alguma coisa então esse aqui eu vou deixar tá bom eu vou dar uma arrumada e volto para mostrar vocês já prontinho pois bem pessoal ó fiz a limpeza das rosinhas com uma escovinha tá passei a escovinha tirei toda a sujeirinha olha só toda peludinha as folhinhas aqui do meio deram uma amassadinha então não vou mexer muito não essa daqui ó tirei as folhinhas daqui pra alongar um pouquinho caule tá vendo as outras rosetinhas as duas filhotinhas eu também limpei ó deixei elas mais limpinha essas duas piquitinha aqui gente foram é de folhinhas a primeira vez que eu fui replantar porque quando eu comprei ela era uma só primeira vez que eu fui replantar aí eu tirei caíram duas folhinhas ó essas duas folhinhas aqui coloquei um pouquinho mais de um substrato aqui o o cabinho do aionio tá aqui ó não tirei não vou deixar ele aqui sei lá né vamos ver pra ver se ele se ele desenvolve aqui se ele nasce mais alguma coisa então já coloquei um substrato aqui o cabinho dela também deixei aqui vou dar uma limpezinha aqui pra ver se nasce alguma coisa eu vou colocar nele e vou replantá-las então conclui aqui vou deixar meu vaso assim essas duas maiorzinhas aqui ó essa e essa aqui são as que quebraram desse caulezinho que restou aqui ó vou segurar aqui pra mostrar desse caule que restou elas estavam aqui aqui então eu coloquei elas duas aqui coloquei umas pedrinhas embaixo das folhinhas porque como elas ainda vão enraizar né pode ser que alguma folhinha estrague mele então para não se contaminar eu preferi deixar assim colocar umas pedrinhas embaixo para proteger as folhinhas essas duas aqui menorzinhas essa e essa já tinham raiz e não foram tão danificadas então só fixei elas de novo coloquei essa pedrinha em volta gente mais para proteger a borda aqui do do vasinho para quando a gente regar não sujar tanto do lado de fora porque eu só tô com essa pedrinha branca depois quando elas estiverem bem pegadinha eu faço uma decoração mais definitiva voltei com os três bichinhos que tinha ali vamos ver no olhar direito a minha plantinha não né vamos ver se eles vão olhar agora uma galinha um galo e eu acho que é um pato pois é vou deixar eles ali e a mãe eu preferi fazer assim ó como eu acho que ela já sofreu muito eu coloquei ela num vasinho de plástico para ver se ela melhora também coloquei pedrinhas tá vendo primeiro eu coloquei as pedrinhas depois eu só enfiei o caule dela não vou regar hoje nem esse nem esses dois aqui porque como quebrou ontem já ficou de ontem para hoje eu vou deixar mais um dia dois dias para o caulezinho dela não melar e vou regar depois apesar de que quando acontece essas coisas a gente tem que tirar proveito né das coisas ruins a gente tira proveito além das folhinhas que a gente vai utilizar para reproduzir novas nutinhas são dez folhinhas vamos ver se pelo menos cinco vão dar certo então além disso aí é você observa com maior atenção a planta eu vi que o caule dela caule dela gente é marronzinho olha aqui e ele tem a mesma camurça é pelinho é peludinho igual as folhas tá e o tronco dela é bem firme eu tive que cortar uma pontinha ali não foi muito fácil cortar então o tronco dela muito firme e se você olhar aqui já parece que já está cicatrizando então acredito que eu não vou ter dificuldade mas eu vou colocar ela no lugar mais protegido né para não longe da mãozinha do João Pedro e eu vou acompanhando e mostrando para vocês aqui tá bom e vocês vêm comigo como que como que vai ficando eu acredito que vai dar certo já fiz isso com outras suculentas que já aconteceu isso outras vezes né não foi a primeira vez mas essa daqui eu queria registrar e registrar e futuramente como uma experiência boa né e lembrei dessa minha colega que quase que jogou a plantinha fora porque a plantinha quebrou então para quem está começando tem uma forma aí de resgatar sua planta quando ela cai quebra tá bom espero ter ajudado obrigado por estarem comigo tenham todos uma boa